Mas olha, Vinícius, você tá falando tudo isso aí e eu continuo com medo, cara, porque a minha sobrevivência, ela é muito importante pra mim e eu não tenho coragem realmente de fazer experimentos, de falhar, eu me sinto realmente paralisado, então como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? A coisa que mais ameaça de fato a sua sobrevivência, sabe o que que é? É você ficar parado e você não crescer e você não se desenvolver. Todos nós, no fundo, queremos sim, estar seguros. Nenhum de nós quer ser ferido, nenhum de nós quer morrer, isso é universal. Só que, o que é que traz segurança de fato? No Brasil, as pessoas costumam associar segurança a coisas como, por exemplo, ter um emprego público, né? Afinal de contas, quando você tem um emprego público, você tem a segurança da estabilidade, o fato de que você, em princípio, não pode ser demitido e assim por diante. Então, quando a gente fala de segurança, as pessoas entendem como segurança esse tipo de coisa. O que mais que é segurança? Ah, segurança é você ter a sua casa própria, porque afinal de contas, você já tem aquele lugar ali, é seu, ninguém pode te tirar de lá. A outra coisa é você ter muito dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você está sempre seguro, porque afinal de contas, né? Qualquer situação que apareça na vida, você pode lidar com ela, você pode pagar e resolver as coisas. Tudo isso representa segurança para a maioria absoluta das pessoas. Só que nada disso é realmente segurança, por uma razão muito simples. Tudo isso pode ser tirado de você no estalar de dedos, pelas mais diversas razões. O seu emprego público, hoje, ele pode ser seguro, aparentemente, mas quem é que dita as regras de um emprego público? O governo. E o que o governo mais faz? Mexer com as regras do jogo. A qualquer momento, o seu emprego público pode estar ameaçado. E diga-se de passagem, isso já aconteceu com um monte de gente, que já teve, por exemplo, a aposentadoria totalmente mexida, porque o governo foi lá e mexeu nas regras. Isso acontece o tempo todo. Então, isso não é segurança nenhuma, porque é algo que está fora de você e está nas mãos de outras pessoas. Você não tem controle sobre elas. A sua casa, ela também pode ser tomada de você. E outras coisas podem acontecer com a sua casa. É algo que está fora do seu controle. O seu dinheiro, ele também pode ser tomado por você. Se você era vivo na época lá do Collor, você vai lembrar o que é isso exatamente. O dinheiro de todo mundo foi confiscado e é isso aí. Não tem nada que você possa fazer a respeito. Nada dessas coisas representa segurança de fato, porque todas essas coisas estão fora de você. A única coisa que pode trazer segurança para você é aquilo que estiver dentro de você. E o que, então, que pode te trazer segurança? Se você é uma pessoa que tem um grande conhecimento, se você é uma pessoa que tem uma série de habilidades, se você é uma pessoa que pode ser útil a outras pessoas, em função daquilo que você sabe, em função daquilo que você é capaz de fazer, você nunca vai morrer de fome, eu garanto. Porque você sempre vai poder se empregar, você sempre vai poder vender algo para alguém, você sempre vai poder fazer trocas em que as pessoas recebam, por exemplo, um serviço que você faz e te paguem de alguma maneira. A sua segurança depende daquilo que você sabe e depende daquilo que você é capaz de fazer. Então, segurança para começo de conversa tem a ver com conhecimento e habilidades. Quanto mais você desenvolve os seus conhecimentos, quanto mais você desenvolve as suas habilidades, mais seguro você está em qualquer circunstância. Perdeu o emprego? Zero problema. Vai ter um monte de gente querendo te dar emprego, porque você tem algo útil para oferecer para essas pessoas. Você consegue ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro ou a ganhar mais dinheiro? Pode apostar. Vai ter um monte de gente que vai querer pagar você para ter esse tipo de ajuda. Então, não se preocupe. A coisa mais importante que você precisa fazer para estar sempre seguro é, antes de mais nada, estar aprendendo sempre e sempre desenvolvendo cada vez mais as suas habilidades.